E aí, vamos de viagem hoje aqui no canal? Vamos de camping? Vamos de novos destinos? Vamos embora então, é cedinho, organizando tudo aqui, a família nômade. Vamos pegar a estrada aqui, saindo de Serra Negra, interior de São Paulo, vamos pra outro destino. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vamos pra socorro, help! Vamos pra socorro, num camping muito legal, você vai acompanhar com a gente. Muito bons dias, passamos aqui com os amigos aqui em Serra Negra. Clóvis e a Aninha. E agora, estão já organizando tudo pra pegar a estrada aqui. Choveu até essa noite, choveu bastante essa noite, mas a previsão é de sol nos próximos dias, então vai ficar bom, hein? Vai ficar bom, porque, pô, pra viagem com barraca, chuva é o inimigo, chuva é ruim, chuva é a pedra no sapato, né? Então, bora organizando. Clóvis tá aqui arrumando, ó, o esquema dele, a casinha viajante, né não, Clóvis? Vambora, né? Minha primeira experiência, vamos lá. Ae, primeira experiência depois que ele terminou de arrumar tudinho aqui no trailer. Chegando lá, vou fazer um mini-tour pra vocês desse trailer legal, a estrutura que ele tá montando aqui, bem bacana, e a gente tá ali com o carro, já organizadinho, e vamos partir. Ó, a turma tá aqui, o Cauê acordou cedo, já tá dormindo ali, tirando a sonequinha, e já vamos organizar para pegar lá a estrada. Vambora. Partiu, né? We had everything Then one day you just got up and left Said he's cool and got nicer teeth I bet he's like a masterpiece And I bet he's got a bigger cock Twice my item built like a rock I need to ditch all these intrusive thoughts One more deep and I'm all out of love But I'm not sad about it It's clear that you're a scoundrel But you were out of my league And it's clear to see We were never meant to be You asked me if I'd write a truth To tell you how much I love you Then you went off with some dude I did a teller all this song about it I hope he gives you more You want Cause I feel for you Bom, rapaziada, chegamos aqui rapidinho, estrada bonita Chegamos aqui no Camp Vale das Águas, aqui em Socorro E agora estamos na recepção para poder organizar ali check-in de entrada e tal Agradecer a parceria com o nosso campo, com esse campo em Vale das Águas É um pessoal bem bacana E quem está doidinho para descer ali, ó E aí, de boas, né? Puxando o trelezinho de boa Oh, tem um fiozinho pendurado ali, você viu um vermelhinho? E aí, Aninha? Olha lá, quem está doidinho lá também E aí, Suzy Caminho bonito sempre para cá, né Aninha? Bonito, né? Aqui, ó, Clóvis, aqui, ó Um vermelhinho, está pendurado aqui, ó Não sei de que é esse fiozinho A gente viu agora Ah, o que trava, é só aquele cabo de aço, né? Ele desceu Ó, está cheio de gente ali, ó Barraca É um campinho bem grande Não sei se ainda tem, tinha uns barquinhos que podia pescar Bem legal E esse camping aqui, ele tem um... Tem uma relação sentimental bem grande com a gente Que foi onde nós participamos do primeiro encontro de viajantes em 2019 Um encontro feito pelo Lucas, do Motorhome Sonho Que depois se tornou meu amigo E a Elke Luiz, do Norte ao Norte E aí, eles tinham montado o Motorhome deles Fizeram um encontro aqui Lotou! Em abril de 2019, foi muito legal Conhecemos muitas pessoas legais Estreveleiros Combit, Movimento Nômade Digitais Estava o Roger do Vambora Estava, puta, sei lá Falei quem? Então, nossa, muita gente estava aí Como Maria Antônia Sou Nômade Uma turma grande Ficou a mim de todo mundo Foi bem legal Então, hoje, revivendo um pouco isso Bora organizar lá, então E arrumar um cantinho Para a gente chamar de nosso Esse camping tem história, hein? Esse tem Que eu comecei a gostar de viajar Porque quando a gente começou Eu não estava curtindo muita ideia, não A gente veio de caminhonete Com barraca de teto Morando um ano Nesse esquema, desse formato, né? E foi bom, hein? Foi bom demais Nossa, a gente viajando Isso é maravilhoso Muito top Ó, encontramos um lugarzinho aqui É o seguinte Depois eu vou mostrar para vocês Todo o camping Mas aqui é a parte de barracas Exclusivo Mas também que pode ficar Mini trailer juntos Da cerquinha branca para frente Onde nós participamos Do encontro com o Motorhome em 2019 É só o Motorhome ali, ó É só o Motorhome Depois eu vou mostrar para vocês E tem uma parte lá em cima Que também tem barraca Mas está muito cheio Então nós vamos ficar aqui Por que que não pode? Porque ficar barraca Junto com o Motorhome Às vezes o Motorhome Dá uma ré E atropela a barraca Não é legal É por segurança mesmo Então nós encontramos aqui Bem próximo ao laguinho Esse espaço que cabe nós dois Então pode ser o Eles aqui Com o todo para o lado da gente E a gente monta de frente para eles Vai ficar legal E lá vão tirar no muque mesmo No braço Vamos pôr do jeito que o seu trailer Fica com o todo Vamos passar essa vergonha aqui Na obra de primeira não Então vamos montando aqui então Vamos lá Vamos desacoplar aqui então Aí quando eu desacoplar o trailer Na mão Desce essa rodinha Para quem não conhece Ela vai erguer aqui o trailer E a gente vai manobrando Puxa aqui nessas alças É bem simples Fica levinho para empurrar ali De boa A gente manobra Depois o carro ele volta Para a outra área ali Para não ficar incomodando Porque aqui é lugar Só das barracas mesmo Vamos lá amigo Ui Agora descarregar A barraca Montar aqui Depois tira as coisinhas E põe dentro E nós vamos sair para almoçar E depois a gente fazer Uns comprimentos no mercado Que a gente não comprou nada E depois a gente vai se organizar Conhecer a galera Trocar ideia Que essa vibe de camping Eu acho muito legal cara Vamos embora Vamos trabalhar Ó Tá ganhando forma já Parte estelion montada Montando agora o quarto Os ganchinhos ali atrás E os ganchinhos Aqui na frente E montar a barraca É igual quase tudo da vida A primeira vez que você monta É Meu Deus É impossível É muito difícil Como assim Nunca serei capaz de conseguir Até você montar Duas Três Quatro Cinco vezes Você pega a manha Pega a receitinha E você vê que fica fácil o negócio Então é Mais ou menos assim Você começa uma atividade nova Uma profissão nova Um esporte novo Parece uma coisa de outro mundo Bicho sete cabeças Depois com o tempo Fica mecânico E vai Então Montado a parte Que depois eu vou esticar melhor Mas montar o quarto aqui Depois a área E bora Dale Prontinho Moçada O nosso cantinho Então está montado Agora já são uma da tarde Enrolando um pouquinho Mais do que a gente gostaria Então nós vamos lá Na cidade de socorro Aqui pertinho Para a gente almoçar Aí curte lá um pouquinho Fazer umas compras no mercado E aí depois a gente volta E vamos curtir a noite Fazer alguma coisinha Uma carninha Uma parada assim Então bora Deixei o ar condicionado Ligado para os meninos aqui Para não ficar quentão Então bora Bora, bora, bora Partiu? Bora Tá bom Tá bom, mano? Onde ainda Você nem sai que eu não me desce Não estou com salto Ó, achamos um restaurante Que a gente tinha vindo aqui Uma outra vez Quando a gente até encontrou Pro-life num outro campo aqui Batei um papo com o Gabriel Com a Bia E a gente vê aqui Aqui ou é 41 A vontade Ou você paga por quilo Nossa amiga aqui, ó Matando o que tá matando a gente, hein? Vamos comer E depois ir no supermercado Vamos embora Bom, agora estamos Todo mundo com o bucho cheio Ligamos a mãozinha O condicionado do capa Com a fresquinha Porque tá calor ali fora Nós reclamamos da chuva Aí quando para a chuva Nós reclamamos do calor E assim nós vamos De reclamação em reclamação Né? Tô brincando Aí também Que aí o calvezinho já Tira a nossa mequinha Deu de boa ali Pra dar uma no supermercado Comprar umas coisinhas Pra levar para casa Para casa é pra barraca, né? Não, só isso E aí E aí Bom, meus queridos, já são, deixa eu ver, 10 para as 4 da tarde chegando aqui no camping de novo e realmente o lugar que nós estamos ali está pegando sol. Isso aqui é o lance, eu dei uma andada ali para ver, a parte lá de cima tem uma sombra maravilhosa, mas só pó de barraca, então o nosso amigo não consegue ir. Do outro lado ali onde pode eles, que é trailer, tem sombra, mas não pode barrar aqui, então a gente não tem como ficar junto. Então é o seguinte, para ficar junto vai ficar todo mundo no sol aqui mesmo. Aí por exemplo, agora o carro está dormindo, deixei dentro do carro, clarinho está com os meninos no carro com o ar-condicionado ligado, de boas. E nós vamos arrumar aqui, então, aqui a área de barracas, ali é o lago, maravilhoso. Ali é a área de piscina, depois eu vou te mostrar, a área do laguinho. Então daqui a pouco o sol vai para ali e pega sombra aqui, então aqui é a área de barraca. Aí temos uma cozinha coletiva, então a gente pode usar a geladeira, fogão, pia para lavar as coisas, a turma da barraquinha aqui. Estamos nesse cantinho, então geralmente o camping tem essa estrutura aqui, tem um... Oi, tudo bem? Tem aqui uma geladeira coletiva, né? Então a galera vem e coloca as coisinhas aqui, todo mundo vai dividindo os espaços. Um fogão para quem precisa utilizar. Nosso cantinho aqui. Ó, nossa cozinha coletiva aqui, ó, nesse trailer. Esse pessoal aqui, ó, vou fazer um tourzinho para vocês verem aqui como eu falei anteriormente. Então está aqui a barraquinha, a nossa está aqui, ó. Deixa ela aberta, ó, já está aí, tranquilo. Ó, a barraquinha está aqui já armadinha, ali são os motorhomes, lá em cima pode mais barraca, mais barraca. E lá em cima tem moradores, você pira, tem moradores que moram no camping. Legal, né? Que é um estilo de vida hoje escolhido por alguns, que é ir para a estrada, trabalhar como nômade digital, quem pode trabalhar à distância, muitas vezes opta por ter um ônibus, por ter um trailer, por ter um estilo de vida que ele pode trabalhar de onde ele quiser, ou quem já é aposentado também. Então eles têm um plano aqui no campo para quem quer morar aqui no camping. Pô, eu acho uma vida legal, não é não? Galera campista passando, é aquele lance, você mora onde as pessoas escolhem passar férias, né? Muito bom aqui, então é um lugar bem agradável nos próximos dias. Vamos fazer alguns vídeos para vocês, mostrando tudo. E nosso dia a dia, porque afinal de contas nosso canal é um vlog, né? Ele é o vlog do nosso dia, o que que rola, o que a gente faz, o que acontece, coisas boas, coisas difíceis, conquistas, desafios e assim vai. Deixa eu dar um spoilerzinho do que que é. Dá um spoilerzinho daqui, vou subir. Bora, 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 bora. Força, força, força. Aqui é uma área bem legal. A piscina é um lugar muito bacana. Antigamente aqui era uma cozinha. Quando a gente veio em 2019, a gente cozinhava aqui, ó. Pegou uma chuva de uns dias, bastante chuva. A gente cozinhava aqui, ficava aqui de boa. Depois encheu de motorhome de viajantes e assim foi. Lugar bem bacana. Então, vamos nos organizar? Daqui a pouco a gente faz ali um esqueminha, uma comidinha mais tarde e assim vai. E olha quem acordou, papai. Opa! Eu acordei, papai. Tava tirando uma sonequinha gostosa. A gente veio aqui no parquinho brincar, né? Você vai querer escalar aí, maluquinho? Caiu ontem, machucou a boquinha. Ô, meu Deus, tá todo estrupiado. Como é que sobe aí? Como é que sobe nessa escadinha? Tá olhando o lago ali, ó. Tem um barquinho. Você vai querer andar no barquinho? É? Vai querer? Olha. Como é que sobe aí? Deixa eu ver. Dá uma forcinha. Vai. Vai. Um degrauzinho de cada vez, hein? Eita, tá tudo atrapalhado. Ô, papai. Pode te ajudar. Ó, trouxe aqui a sacola da elétrica. Uma extensãozinha. Esse cabo do PP aqui, 10 metros. Eu vou puxar ali da... Daquela torre do totem de energia. Aí eu puxo. Vou ligar depois essa aqui, ó. Que é a que liga tomadinha de extensão mais lâmpada. Com esse interruptor. E eu ainda puxo uma lâmpadazinha externa aqui com essa pra fora. Aqui fica bem iluminadinha. Então fica uma lâmpada pra dentro da casa e uma lâmpada pra fora. Tá tomando aguinha, né? Tá tomando pra fora muito interessante. Ah, é verdade. Não deixa isso precisar, né? Tá tomando aguinha, né? Opa, vai chutar pra você, ó. Vai, chuta a bola. Isso, chuta, chuta, chuta. Olha, garoto. Chuta bem esse garoto. Chuta, vai, papai. Olha. Eita. É um craque. Olha, chuta, papai. Eita, esse cara é muito legal. Chuta bem. Chuta, vai. Vai, chuta. Que isso, que orgulho de você, filho. Olha, chutando a bola. Pai é bicho bobo, né? Olha lá. Acha bom. Eita, chuta a bola. Ah, eu sou ruim de bola, danado. Eu nunca fui bom de bola. Sabe qual eu ia ser o bom de bola, família? Eu e o Bezão gostam de tênis. Vai. Chuta, chuta. Chuta, papai, vai. Ah, garotão. Opa, ele chuta muito bem. E passou direto. Eita. Passou direto. Eita, passou de novo. Levou um dedo da bola. Chuta, ó. Ó, vai. Vai, 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 vai. Ó, sempre tem um perrenguezinho pra resolver, pra viver. Ó, você já olha. Tem uma caixa de ferramenta aberta. Quem é do mundo dos motorhome, do trailer, da compra, já sabe o que que significa. Ó, foi colocar a mangueira direto aqui pra... Que é o seguinte, você pode colocar água aqui no reservatório de água e aí usar a bomba. Tem a bomba, né, ó. Ou você pode deixar ligar direto. Quando ele ligou a mangueira pra ficar direto, ele percebeu que teve um vazamento aqui, ó. Deixa eu ver se você vê melhor aqui, ó. Vamos ver se eu consigo te mostrar. Aí a mangueira aqui, ó, ela rachou. E aí quando ela rachou, começou a vazar água aqui dentro. Então não vamos tentar tirar essa abraçadeira, cortar a mangueira. Também que é fácil, ó. Corta a mangueira e reconecta. Mas é... É... Chato, né? Achou ruim. O trailer dele é da Scorpion. Scorpion Trailers. Acontece, né? Vamos resolver. Vamos resolver. Calizinho brincando ali com a mamãe, de Buenas. Sol se pondo atrás do morro, da montanha ali. Natureza encantadora. E é isso, né, meu povo? E é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.